Eu sou um cosplay de Siren Head, mano, sirene. Meus queridos e minhas queridas, vocês sabem aí que recentemente trouxemos algumas coisas relacionadas ao nosso querido Slenderman, também conhecido como Homens Guild. E já faz um tempinho que um certo personagem aqui não dá as caras aqui no canal. É claro que eu estou falando do nosso querido Cabeça de Sirene. Vocês sabem que a gente trouxe um jogo aí relacionado ao Siren Head, tá? E a galera tem soltado muita coisa relacionada a ele nos últimos dias. E eu estou com saudade, estou com saudade de dar um abraço na sirene de gancho dele que canta e vem aqui que nem uma aranha mutante para cima de você, tá ligado? Então hoje vamos jogar um outro game aqui do Siren Head chamado Siren Head. Pois é, a criatividade para os nomes não é lá essas coisas. Mas enfim, galera, apesar de ter o mesmo nome, é um jogo completamente diferente, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver aí do que se trata este jogo também conhecido como Siren Head. Eu vou chamar ali Siren Head 2.0, velho. Aí o próximo vai ser 69.0. Por quê? Porque eu gosto. Modus Interactive feito com Unity. Modus, eu ia falar uma besteira, mas acho que não tem absorvente chamado Modus, né? Mas enfim, a minha piada já caiu por terra desde já. Siren Head, baseado na criatura por Trevor Henderson. Arroba Slim Swamp Ghost, ok? Bom, esse jogo aqui tem uma pegada mais retro mesmo, tá? Ele tem uma pegada basicamente igual aqueles jogos lá da Puppet Combo, que a gente já trouxe alguns aqui no canal. Power Drill Massacre, a rola Massacre do Dingão, tá ligado? Enfim, jogos assim. E eu gosto muito de jogo com essa estética, tá ligado? Inclusive até tô pra trazer um compilado de jogos de terror da época do PS1, tá ligado? Que eu tentei trazer uma vez essa live. Não deu certo, então eu vou tentar trazer de novo mais pra frente. Mas enfim, galera, Siren Head aqui, tá? Já temos os controles logo de cara, WSD, examinar com o mouse direito e o Shift Run, tá? Então, vamos lá então. Isso aqui parece ser um jogo na pegada do Slenderman, tá ligado? Aquele jogo, o primeiro jogo do Slenderman feito que a gente trouxe no canal um tempo atrás, então. Adoro esse tipo de coisa. Mas vamos começar então, Start. Carai, deu um efeito sonoro do Street Fighter aqui, mano. Que pô... Nossa, eu vim pra onde aqui, Jurassic Park? Caralho, eu adorei esse efeito da câmera dropando no personagem, velho. Vamos lá. Pine Ridge e Hiking tem, então essa aqui é pra caminhar. Não tem veículos permitidos. Ah, então... Carai, que porra de veículo... Mano, o veículo tá mijado, tá cagado, tá menstruado e o maluco não arruma. Não limpa, velho. Tá escrito live em todos os vídeos, tá tudo fudido. O pneu estourado, tem um cadáver atrás, mano. Pelo amor de Deus, mano, arruma esse carro, velho. Pô, você não tá em Jurassic Park não, meu nobre. Tá, vambora então. Ahn... Ai, meu caralho. Já tô ouvindo a sirene. Olha os pássaros voando. Eita, pô. Já ouviu a sirene da polícia, por favor. Ó, Ed. Pega o cadáver e vambora. Achei uma mochila. É uma mochila. Talvez pertence a um... Cara caminhador desconhecido. Mas por que deixar ela pra trás? Desconhecido. Caralho. Mano, conforme você vira... O som ele vira junto, tá ligado? Eu detesto esse tipo de coisa. Acho que me dá um puta num arrepio, tá ligado? É... Bom, tem um... Um cara que foi caminhar e foi desaparecido, obviamente. Mas... O que que é isso aqui? Um pedaço de camiseta. Parece que... Houve uma briga. Aí, alguém cagou no chão, né? Na falta de papel... Nossa, até na parede, mano. Cara, parece banheiro público essa porra, mano. Tem na parede, no chão, na privada, na puta... Ih, cara, isso aqui... É, ainda é bosta. Achei que era sangue, mas continua sendo merda. Ok, o jogo tá com os efeitos sonoros ok. A sirene... Que porra é essa? Jurava que tinha alguma coisa me observando aqui, mas acho que era só efeito. Cara, a sirene parou. Ok. Não tem nada ali em cima. Ah, se você aperta, você dá um zoom, tá ligado? Dá um zoom maroto, velho. O que é isso aqui? Tá, isso aqui não é merda, não. Isso aqui é sangue, meu nobre. Cara, é só os pedaços, mano. Eu preciso voltar ao caminhão agora. Ah! Ai! Não! 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 Passamos. Para de berrar, filha do... Nossa, olha isso, velho. Esse bicho é muito... Cara, é muito bizarro isso. Ele manipula a sirene pra falar uns bagulho moe ponto ex, velho. Tá bom, ok. Tá safe. A gente... A gente passou o caso do homem do lado dele. Olha, licença. Eu vou voltar pro caminhão. E foda-se. Ai, caralho. Que porra. Olha os berrão, velho. Olha os berrão. Tá, chegamos no caminhão. Chegamos. Chegamos. Tá, o que que vai virar agora? Vai virar Driver 2? Vamos sair dirigindo pela cidade aí? Caraca, que ponto som é esse, mano? Parece que o maluco tá preso no banheiro, velho. Sinehead é um bicho extremamente... Que porra é essa? Só isso? Não, 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 não. Só isso é o caralho. Só isso porra nenhuma. O jogo é só isso. Foi 30 segundos de jogo, speedrun, mano. Caralho, passei de primeira. Ah, tá aqui, ó. Eu tinha inspecionado o carro quando eu terminei outra partida aqui, ó. Meu velho caminhão de serviço da floresta. Eu realmente devo lavar ele. Porra, ainda bem que você sabe, né, meu nobre? Ah, tá aqui, ó. Tem mais história aqui que a gente não tinha explorado, ó. É uma pessoa que foi caminhar... Foi desaparecida. Me mandaram aqui para dar uma olhada. Espero que não estejam machucados. Ih, meu nobre. Tá, eu vou falar pra vocês por que que eu voltei. Eu fiquei curioso pra ver o que que acontece se o Siren Head te pega. Porque eu achei o jogo de veras interessante, tá ligado? Mas já acabou, velho. É 30 segundos de jogo, ó. Uma experiência curta, tá ligado? Tudo bem que eu tinha visto que o jogo era curto no YouTube e tudo, mas porra... Não tão curto assim, mano. Você vê as durações, assim, dos vídeos, tá ligado? Eu tinha visto umas durações, tipo, sei lá, mano. É, 8 minutos, 9 minutos. Falei, ok, vai dar pra um vídeo interessante. Mas tremo, porra. Speedrunzamos o jogo, velho. GG. Vamos voltar. Mano, a hora que o Siren Head aparece atrás, deu um arrepio, eu confesso. Porque ele aparece sem nada. Será que a gente consegue ver ele aparecendo? Isso é muito engraçado. Vamos tentar bugar aqui, ó. Ah, ó. Ele aparece bem na hora que você dá o zoom, ó. Oi! Olha a boca dele, velho. A boca toda desganiçada. Tô cheia de dente, mano. Vem cá, vem cá, ó. Pega nóis. Dá um abraço. Dá um abraço no tio aqui, ó. Coronavírus. Tô sem máscara. Vem, dá um abraço no tio aqui, ó. Vai pegar a infecção. Vai pegar a corona. Vai pegar a covid-49. Vem, 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 vem. Caralho, me dá um abraço mesmo. Eita porra. Caralho, abraço de um só. Estraçalhou o maluco, velho. Tá porra. Mano, já pensou você tá na floresta e você viu uma porra dessa, meu nobre? Aí não tem o que fazer, mano. Cara, eu tô extremamente triste. Mas extremamente feliz ao mesmo tempo. Fizemos speedrunner do game. GG. Vamos lá. Eu tô extremamente triste porque o jogo foi literalmente, tipo, 30 segundos de gameplay. Tá ligado? A fazer speedrunner disso aqui, ó. Piscou, acabou, tá ligado? Tipo o Quicksilver lá da Marvel. Tipo o do X-Men lá, o Sonic do filme. Mano, piscou, acabou. Acabou o jogo, tá ligado? Agora eu tô feliz porque o jogo é bom. Mas eu tô triste também por isso, porque o jogo é bom. Mas é 30 segundos de jogo. Pô, eu tava começando a ficar envolvido na história, na experiência. Aí apareceu o Siren Head pelado lá. Com a ficar envolvido na boca, tá ligado? Eu fui correr, passei, casalmente do lado dele, fui embora e foda-se, tá ligado? Eu acho que eu tenho mais motivo pra ficar triste do que feliz nesse exato momento, tá ligado? Bom, a gente teve um vídeo bem curtinho hoje. Um jogo bem curto, tá? Eu vi muita gente me indicando esse game, inclusive, por sinal. Gostei, só que achei extremamente curto. Queria ver mais e eu tô aberto a trazer mais coisas de Siren Head. Você quer trazer o quê? Um jogo onde você namora o Siren Head? Que tipo de idiota faria isso, véi? Mas enfim, galera, Siren Head. E aí, o que você achou do vídeo? Você curtiu? Você achou bacana? Matou a saudade desse cabeça de Siren e maroto aqui que fica berrando aí pros passarinhos saírem assustados? Curtiu? Então, aproveita pra deixar aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Que a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa que você imaginar na sua vida, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, então. Até o próximo vídeo. Eu sei, esse aqui foi bem mais curtinho do que o normal. Mas o jogo é curto, tá ligado? Eu não vou ficar enrolando três horas só porque o jogo é curto. O jogo é curto, o vídeo é curto. Padrão, paciência. A gente parte pra próxima, tá ligado? Me indiquem mais jogos do Siren Head porque eu vou querer saber mais, tá bom? Dito isso, galera, um beijo. Falou pra vocês, até mais e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.